Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Vocês pediram e eu atendi. Hoje vamos fazer um óleo essencial maravilhoso. Quem assiste todos os meus vídeos já sabe do que eu estou falando. Quero palpites aqui nos comentários, viu? Esse óleo pode ser usado na pele, no cabelo, fazer massagens com ele e pode ser usado até em alguns alimentos, desde que com moderação. Já deixa aqui o seu joinha e se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho também para sempre receber notificações diariamente com os vídeos novos. Tem Dica Verde aqui todo dia. Para fazer esse óleo essencial, vamos precisar do nosso ingrediente principal, que é a canela. Mas vamos utilizar ela em dois formatos, ela em pó e ela em pau. Vamos precisar também de algum óleo, que pode ser o azeite, o óleo de coco ou o óleo de linhaça. Ou você pode fazer como eu e misturar os dois, dois tipos de óleos diferentes, que também vai dar muito certo. Primeiro, a gente vai pegar aqui uma panela e vamos colocar a canela em pó, cerca de uma colher de sopa de canela para uma colher de sopa de óleo de coco, tá bom? E a gente vai levar ao fogo para dar uma derretida nesse óleo de coco, que o meu está ainda em forma de pasta, tá bom? Mas se o seu já estiver derretido, você leva ao fogo só por uns dois minutinhos, não precisa esperar tanto tempo assim, tá? O consumo regular do óleo de canela pode ser excelente para ajudar na prevenção de diabetes, ajudar na função de estabilizar os níveis de açúcar no sangue e o que torna ele excelente para todo mundo, porque o açúcar no sangue alto não faz bem para ninguém. Esse óleo de canela também pode ser eficiente em ajudar a reduzir o acúmulo de placas de gordura nas artérias, o que pode melhorar a circulação sanguínea. O óxido nítrico é uma substância que é produzida no interior das artérias, quando há um aumento de placas de gordura, e a canela pode reduzir essa substância. Deixa eu pegar mais um pouquinho, que foi pouco óleo, pronto. Agora, ó, eu vou levar ao fogo para derreter e misturar bem a canela com o óleo. Eu já volto. Então, já derreteu aqui, ó, o óleo de coco, é bem pouquinho mesmo que vai dar, ó, não vai ser uma quantidade muito grande. Se você quiser fazer grandes quantidades, você dobra a receita. Mas sempre lembrando que é uma colher de sopa de canela em pó para uma colher de óleo de coco, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vai esperar esfriar um pouco, deixar aqui de lado, e por enquanto a gente vai pegar um pau de canela e um vidrinho já esterilizado, tá bom? E tem que ser um vidrinho que fecha bem. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a canela aqui dentro, a canela em pó, e encher de azeite, colocar azeite nesse potinho, tá bom? Outro benefício do óleo de canela é que ele possui várias propriedades anti-inflamatórias, que pode ajudar no tratamento e na prevenção de várias condições de saúde. Como, por exemplo, prevenir o acúmulo de muco e limpar as vias respiratórias. Esse óleo também pode ser utilizado, misturar ele com algum chá ou até mesmo com leite, para combater dor de garganta e inflamação de garganta. Ele é excelente para ajudar a eliminar algumas dores articulares, que seja causada por lesão ou até mesmo alguma condição. Eu amo usar esse óleo para fazer massagens, tanto na lombar, no joelho e até nos ombros. E você, quando vai estar sentindo alguma dor nesses locais? Você faz massagem com que óleo? Deixe aqui nos comentários. Aqui no canal tem vários vídeos ensinando a fazer vários óleos essenciais e que você pode e deve utilizar para fazer massagens. Eles são excelentes. Agora que já esfriou um pouco esse nosso óleo, antes que endureça, a gente vai colocar ele aqui, junto com o azeite e a canela, tá bom? Vamos colocar tudo aqui. Você também pode usar esse óleo para cuidar da sua pele, do seu cabelo, como, por exemplo, algumas acne. Agora, o que a gente vai fazer? Ficou um óleo bem escuro, tá vendo? Por conta da canela em pó. A gente vai fazer o seguinte, vai tampar esse frasco aqui e vamos deixar ele tampado por um dia inteiro. Mas o tempo que ele fica tampado em um lugar escuro depende da quantidade que você está fazendo. Eu estou fazendo cerca de 150 ml, então 24 horas já vai ser o suficiente para apurar bem as propriedades da canela. Mas você pode fazer mais quantidade e deixar por mais tempo. Quanto mais tempo você deixar ele, melhor vai ser. Então você pode deixar até por dias. Tem muita gente que faz e deixa 15 dias ele tampadinho lá no escuro, sem tocar. E depois usa. Pode ser assim também, tá bom? Agora eu vou deixar ele tampadinho aqui e depois eu volto para mostrar para você qual etapa você vai fazer depois disso. Ok? Então gente, eu voltei aqui. Agora que já passou o tempo que o nosso óleo tinha que ficar lá quietinho no escuro, eu vou agora coar ele. Para fazer isso, a gente vai precisar de uma peneira. Quanto mais fina ela for, melhor vai ser, tá bom? E a gente vai peneirar aqui esse óleo em um outro recipiente de vidro, tá bom? Uma outra propriedade desse óleo de canela é que ele pode estimular o crescimento capilar. Isso porque ele aumenta a circulação sanguínea do nosso couro cabeludo, o que acaba nutrindo os nossos fios e deixando ele mais forte. Ó, a gente coa aqui. A canela em pó ficou toda aqui no fundo, tá vendo? Ela se separa bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais umas 150 ml de azeite. Aqui já tinha 150 ml e a gente vai colocar mais 150 ml de azeite. Para diluir um pouco e não ficar tão forte. Esse óleo de canela pode ser aplicado no cabelo, tanto ele nesse formato aqui, como junto de máscaras de hidratação. E você pode passar da raiz até as pontas. Você pode utilizar também ele na pele, para fazer alguma esfoliação ou alguma hidratação mesmo. Ele é uma fonte rica de diversos nutrientes, como magnésio, ferro, cálcio, além de conter bons teores de fibra. Por isso, devemos sempre usar e consumir ele. Agora eu vou dar uma mexida aqui. E agora, o nosso óleo de canela está pronto. Eu uso uma colher de chá, às vezes puro ou às vezes acrescento, para temperar alguma salada, alguma salada de fruta, de verduras, legumes. No cabelo e na pele, eu gosto de utilizar duas vezes na semana. E eu dificilmente uso ele puro, mas você pode utilizar. Eu sempre coloco em alguma receitinha de hidratação que eu vou fazer no meu cabelo, ou até mesmo na minha pele. Para massagens também, às vezes eu utilizo até três vezes por dia, dependendo da intensidade da dor, tá bom? Então, meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Deixe também um comentário positivo. Fico muito feliz quando vocês me dão atenção. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e seus familiares. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Um grande abraço e até mais. Tchau! 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 Tchau!